Cometi um erro e pago o preço Deixem-me levar pelo momento Eu sei, eu sei Coração me mata com aperto Quero-te de volta, não tem jeito Não tem, não tem Era suposto ter-te perto de mim Coca no whisky, viola no repeat Era suposto a gente estar em tofim e o beat No dedo um ring, eu não sei o que fiz Eu não sei São mulheres pro meu ego Desejo contra-sentimento Sou culpado, reconheço Sou culpado, reconheço São mulheres pro meu ego Desejo contra-sentimento Sou culpado, reconheço Sou culpado, reconheço Se não for pra estar na minha vida todos os dias Diz então o que será de mim Não quero acabar no whisky Raiul de lágrimas do guarda, eu vou deixar-se currer Vou deixar chover Vou deixar-se currer de mim Vou deixar chover Vou deixar chover Vou deixar escurrer de mim Vou deixar Cometi um erro e pago o preço Deixa-me levar pelo momento Eu sei, eu sei Coração me mata com aperto Quero-te de volta, não tem jeito Não tem, não tem Era suposto ter-te perto de mim Coca no whisky, viola no repeat Era suposto a gente estar em tofinho, bitch No dedo um ring, eu não sei o que fiz Eu não sei Sou mulheres pro meu ego Desejo contra-sentimento Sou culpado, reconheço Sou culpado, reconheço Sou mulheres pro meu ego Desejo contra-sentimento Sou culpado, reconheço Sou culpado, reconheço Se não for batar na minha vida todos os dias Diz então o que será de mim Não quero acabar no whisky Se não for batar na minha vida todos os dias Diz então o que será de mim Raiul de lágrimas do guarda, eu vou deixar escurrer Vou deixar chover Vou deixar escurrer de mim Vou deixar chover Vou deixar escurrer Vou deixar chover Vou deixar escurrer de mim Vou deixar... Vou deixar escurrer de mim 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 Vou deixar escurrer de mim